Oi gente, nesse vídeo aqui eu vou mostrar pra vocês o trabalhinho que eu tô fazendo na minha pés de aboticaba aquela que eu avisei pra vocês que eu ia tirar do vaso, ó, ela tá com as folhas bem danificadas, ó tá vendo? Eu tinha mostrado pra vocês no outro vídeo que eu vou tirar ela daí ó, o feijão, vou tentar salvar o pezinho de feijão, ele tá carregado de feijão e ele tá plantado aqui no cantinho, ó vou tentar tá salvando ele, deixando ele aí, mantendo ele aí nesse cantinho aqui, ó, já fiz o trabalho dela, aí vou só arrancar agora, ó já consegui destacar ela da terra, das raízes, ó, tá vendo? Tá com torrão consegui tirar ela aqui, eu vou colocar ela em outro lugar, pra tá transferindo ela pra um outro lugar aqui, ó, já numa bacia eu vou tá dando uma olhadinha, mostrar pra vocês aqui como é que tá a raiz dela ó, tô cavando aqui, ó pra vocês verem como que tá as raízes, ó o problema dela não é com as raízes, ela não tem nenhuma praga ela não tem nenhum problema com as raízes, nenhuma doença nas raízes eu não sei ainda qual é o problema desse pé de abuticavo, mas as raízes parecem estar bem saudáveis olha só como que tá eu creio que o problema dela não é na terra também, que a terra tá sempre bem adubada porém, não tinha muita minhoca na terra eu escapei bastante, tirei um excesso da terra ó, mostrando pra vocês aqui, ó o pé de abuticaba que tá junto com o pé de couve aí aqui, ó, nesse buraco, vou tá plantando um pé de gabiroba consegui salvar o pezinho de feijão, ó, tá carregado de feijão vou plantar esse pé de gabiroba aqui, ó, tá bem grande ele já tá perto já de começar a produzir vou tá usando o lugar dela pra esse pé de gabiroba inclusive ele já tá precisando de uma poda de raiz também tá dando uma limpada nas raízes dele aí depois no vídeo eu vou mostrar pra vocês como é que ela ficou aqui eu vou aproveitar o vídeo pra tá limpando aqui meus pés de hortelã o hortelã, eles tão bem grandão, ó, eles já tão começando a ficar muito esticadão daí eu já tirei alguns pedaços aqui com a tesoura e vou fazer uma nova limpeza aqui, ó, já tinha feito há um tempo atrás já tá precisando de novo vou aproveitar o vídeo pra tá mostrando pra vocês como é que eu faço a limpeza no pé de hortelã é bem simples, você tem que tá podando, ó, porque se você não faz essa poda ele vai perdendo a energia, dando a energia pra esses outros galhos grandes aqui, ó, já fiz a poda, ele tá limpo depois eu vou tá mostrando pra vocês como é que ele vai ficar aproveitar que vai chover bastante por aqui, que tá chovendo, né, chegou a época de chuva esse aqui eu vou tá doando eu vou utilizar também algumas alguns galhinhos pra fazer chá e algumas mudas eu vou fazer e algumas eu vou fazer mudas, né esse aqui é o meu pezinho de menta ele tá muito feio também, ó tá bem galhudo vou aproveitar também pra tá fazendo a mesma poda que eu mostrei pra vocês no pé de hortelã eu vou tá fazendo no pé de menta também aqui, ó, tá vendo? é bem simples aí depois ele já vai começar a vir com força, né vai voltar com força tá chovendo bastante por aqui e isso ajuda bastante aí a mesma a mesma limpeza que a gente faz no pé de hortelã a gente faz no pé de menta eu vou fazer também no meu pé de tomilho o pé de orégano também eu faço faço essas podas ó só esses galhos aqui eu posso tá fazendo chá posso tá fazendo mudas também aqui já é o meu pezinho de tomilho, ó tá bem fraquinho ele não sai disso já faz um tempo que ele tá plantado aqui, ó ele tá num num pote de sorvete que eu plantei mas, ó, já cortei tá tirando aqui fazendo uma limpeza aqui nesses nesses pezinhos de nesses matos aqui eu vou utilizar também e, ó, aqui eu deixei só esses galhinhos pequenos e vou esperar tá crescendo novos galhos gente, nesse vídeo aqui eu vou mostrar pra vocês, ó aquelas amoras aquelas estacas que eu fiz de ameixa essa é a ameixa Kelsey é uma estaca menor a outra que eu tinha feito eu fiz só com duas estacas a outra eu doei pra uma amiga aí eu fiquei só com essa aqui agora eu vou mostrar pra vocês a outra ameixa que é aquela ameixa roxa a ameixa Santa Rita essa aqui é aquela roxa Santa Rita e olha o tamanho que ela já tá fez, ó, pra aproveitar o vídeo olha aqui, ó ela tá nessa garrafa e já tá bem grandona essas daqui são aquelas outras lá que eu fiz essas daqui também são da mesma da roxa da ameixa roxa também, ó e essa daí também todas bem pegadinhas e bem desenvolvidas ó, tá vendo? essa aqui é a maior isso aqui é as frutas da uvaia que eu peguei no pé ele tava na geladeira e aí eu vou aproveitar pra tá fazendo um suco pra vocês verem já limpei tirei esse caroço coloquei no liquidificador e olha só como é que ficou bem amarelinho espero que vocês tenham gostado do vídeo obrigado a todos que assistiram tchau